Bom dia, meu povo! Acordei animada com esse sonzinho do vizinho aqui, as obras não param, né? Zero e corda. Deixa eu tirar aqui na câmera. Agora é a garagem, que meu Deus, eu chego a me livrar de Denon. Bom dia, Icone! Bom dia, perfeitinha! É, tô com raiva da senhora, viu? Por quê? Porque a senhora e a Driga pegam o povo contra mim. Por que a senhora tava animada? Não, não tava nada lá. Aí a senhora fica me julgando, né? Como a senhora me julga. Pode fingir de fazer de louca, nega. Eu vou botar. Eu vou esperar quando a senhora tiver com o macho. Que eu vou lhe queimar. E a senhora vai falar de ninguém que eu pego. Viu? O seu ex é quem não dói. A senhora não vai falar nada de ninguém. Eu falo de todo mundo, de adriano, de nato, de cara. Fala mesmo, amiga. Vem só no dia. Cardápio de hoje. Mulher, se respeite. A gente vai tá fazendo a comidinha, peixinho ali que eu amo. Eita, levei a outra. Eita, é só falar de comida. De reggae. É o quê? Tá com a cachorra, não tá no cinho. Eita, tá cheirando, viu? E a chorra tá vindo, tá cara. Ouça, mulher. Bastaria. Tá cheirando. Se tá. Não, na mena pausa, né? Tá precisando agora. É, quando ela quer os 10 contos pro cigarro dela, a senhora dá, né? Tá tudo vazio, né? De lá. Não vai mostrar. Tá no seu narco. Não vai ser o 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 narco. Oh, coitada. Vai, tá, senhora da menina. Vai, você. Vai, não vai. Já tinha cara. Para, minha. Tu não vou. O Chico na louca. Eita, que irmã generosa. Ela tem que ser bruta. Passa a mão, Naxi, né, Adrinha? Ouça, ela passa, ela consegue ligar. É, mas o indivíduo se não põe, ela põe a barriga. Ela põe a barriga. Ela põe a barriga. Ah, Naxi, não só põe a mão, não. Ó, isso que não vai ser, não, hein? É, que sim, grota. Chega. Para que eu só põe a mão, hein, meu caralho. Então, eu tomo boizãozinho, tá? Chega. Ouça, mulher não joga, senão que vai machucar, se ela tá debilitada. Deixa eu ver, Adrinha, como ficou. Não, minha. Vai lá, senão tá boa a missa. É a menina, ó. Vai, cara.